E ao terceiro GP do ano, na volta 3, Sainz ultrapassa Verstappen, temos 3 DNFs, a Asso consegue conquistar 3 pontos e Carlos Sainz, Vasca de Castro, Senamor Rincón, que eu vou-lhe ouvir, tu mora em dar, anda não pera, o Real agora e a Pérez da Pulgar, ganha o terceiro GP da sua canqueira no terceiro continente. Porra, tudo isso? Número 3 em todo lado. Estou a besbílio. Sabes quem é que não fez pontos? O número 3. E o 33 também não fez pontos. Pois não, porque fez um DNF. Calma, tanta emoção. Opa, é Ferrari. Calma. E como hoje parece que tudo vai dar ao número 3, neste episódio número 3 do Aboi e Go, vamos falar em detalhe de 3 grandes prémios que tinham o nome de um país e se realizaram no outro. E talvez mais ali alguns só a título de curiosidade, mas 3 em detalhe. Mas antes de entrarmos mesmo a fundo no nosso tema central, vamos pedir o vosso like, que é muito importante para o nosso projeto. Portanto, like, comentem, subscrevam e partilhem com os nossos amigos. Não é verdade? Partilhem muito. E portanto, para começar, vamos à Suíça. Ou será a terras francesas? Ah, pois é. Pois é. É uma boa questão. Vamos ao... Ao EP de 82. Vamos ao Grande Prémio da Suíça de 1982 a 29 de Agosto. 29 de Agosto, com um pódio de pilotos bem conhecidos de toda a gente. Primeiro lugar para Cosberg, um apelido que vos deve ser bastante familiar, nem que seja por ser o pai de Cosberg, campeão de 2016 e reformado logo a seguir. É verdade. Mas, exatamente, o Keke Cosberg foi o vencedor dessa corrida, desse grande prémio e também desse campeonato. Apesar de não ter ganho mais do que este grande prémio. Não ganho mais nenhum grande prémio. É verdade. Chegou para ser campeão. Ele que viria a ser campeão no Las Vegas Beta. Não o atual Las Vegas, mas o grande prémio de Las Vegas que se correu no parque de estacionamento do Cesar's Palace. E agora deixamos um bocadinho de silêncio para a malta rir. É, eu sobre essa também já li, acho que também me li há aí um episódiozinho dedicado a coisas caóticas como essa. Sim. De Keke Rosberg, ou Kiki, ou Keke. O Rosberg Pai. O Rosberg Pai. Deixo pelo caminho, Alan Brost, Nicky Lauda e Nelson Piquet, só para mencionar algo. E olha que eles tiveram uma volta a mais para poder ultrapassar, não é? Porque era uma corrida de 80 voltas. Mas a bandeira achadrezada só foi mostrada na volta de 81. Aparentemente os responsáveis não perceberam. Já tinham sido dadas 80 voltas. Ainda assim, nada que não invalidasse o que aconteceu. Porque vamos a mais um momento. Antigamente é que era bom. E agora o nosso editor-chefe, editor-chefe, há de arranjar um separador para isto. Keke Rosberg ganhou com mais 4 segundos, com 4 segundos de avanço sobre Alan Brost. Ok. Mais um minuto do Nicky Lauda e podemos dizer, ok, está bem. Pronto, olha, foi uma boa margem. Só que o quarto classificado até ao nono estava uma volta de atraso. E do décimo para o décimo quinto, duas, três e quatro voltas. Se calhar está aí o motivo para se terem enganado a contar as voltas. Por isso, foi mais um episódio de Antigamente é que era bom. E pronto, agora que já falámos aqui do pódio e não sei quê, não é? E não sei quê, foi muito bom isto. É verdade. Porquê, Miguel? Porquê que um grande prémio, que se chama Grande Prémio da Suíça, vai parar até com as francesas? Neste caso, tem um motivo legal por trás da coisa. Só para referir também, já tinha havido um grande prémio da Suíça em 1975, também corrido no mesmo sítio que este, o circuito de Dijon, em França. E aqui a questão é que, tanto um como o outro, tanto de 1975 como de 1982, dão-se em França, na pista geograficamente mais perto da fronteira suíça, dão-se em França porque os desportos motorizados, principalmente os automóveis, tinham sido proibidos legalmente pelo governo de Suíça em 1955, depois do grande desastre de Le Mans. Só para recordar que correram-se as 24 horas de Le Mans em 1955, como se correram todos os anos antes, antes até 1923 e agora em 2024, e um acidente envolvendo um Mercedes que competia com o carro. Teve um acidente gravíssimo e vitimou 80 pessoas, muitas dos quais espectadores, mais de 80 pessoas, e o governo suíço não gostou e proibiu, pela força da letra da lei, corridas motorizadas, desportos motorizados. A STT5 quis fazer a corrida, neste caso foi uma corrida extracampeonato, não contou. Note-se que ganhou o piloto da casa, ganhou o Clé-Ré-Gazzoni de Ferrari, o que foi o orgulho da terra, pode-se dizer. Não foi mal, uma corrida que só teve 16 piloto, lá está, era extracampeonato, nem toda a gente tinha obrigação, ninguém tinha obrigação de correr, era mais pelo dinheiro, por mais umas corridas, tudo bem. Em 82, pelos mesmos motivos, outra vez em Dijon, já foi uma corrida a contar para o campeonato, e como tu disseste bem, ganhou o KK Rosberg, a pole tinha sido o Alan Prost, e o KK Rosberg, não duas semanas depois, mas duas provas depois, sagrar-se-ia campeão do mundo de Fórmula 1, pela Williams, a Williams estava a começar a criar ali uma era dourada, anos 80 e 90, e pronto, foi uma demonstração, não digo de força, mas foi o topo, o pico dessa época para o KK Rosberg, foi uma época, apesar de tudo, e sobretudo, muito consistente do piloto, só ganha uma corrida, ser campeão, tem que ser tudo, tem que ser tudo menos inconsistente, tem que ter feito, tem que ter feito como ele fez. E os resultados, olhando para os resultados dos colegas todos, não sei se é consistência dele, se é o caos dos outros, porque tu abres a tabela de 1982, e a quantidade de malta que se retirou ao longo da época, em várias... É verdade, é consistência também, porque o carro era muito fiável, o carro era muito fiável, quase ninguém correu o grande prémio de São Marino desse ano, ele não correu, mas se tu fores a ver, ele tem 5 pódios, e pontuou em todas as corridas que acabou, exceto uma. 6, 6 pódios. 6 pódios, e pontuou em todas as corridas que acabou, pontuou em todas menos no grande prémio de Itália, que foi logo a seguir este grande prémio da Suíça. Ficou em 8º. Só teve, houve um prémio que ele é escandalificado no Brasil, mas ele só acaba por se retirar em 3 grandes prémios, o que até mostra que o carro era bastante fiável. Sim, lá está, os outros retiraram-se bastante, por isso é que eu estava a dizer que lá está, e tens razão, o carro é que era fiável, os outros tiveram foi consistência na parte de se retirarem muitas vezes. Por exemplo, o Niki Lauda, o Niki Lauda que é o Niki Lauda, retirou-se 3 vezes seguida. E depois no fim, não correu as últimas, mas também se retiram nas últimas duas. O Alan Prost retirou-se em 7 corridas. É que o Niki Lauda vence 2 grandes prémios, mas depois lá está, tem muitas corridas em que se retira, e isso acaba por levar estes resultados. Em comparação, até o Nelson Piquet teve uma vitória, só que depois, só acabou tipo 4 corridas ou 5, 5 se não me engano. Por isso, lá está, isto era um tempo em que ser consistente, acima de tudo, porque o carro, por o carro ser afiável, era o que, era o que fazia a grande diferença. Lá está, antigamente é que era bom. Não, pá. Agora é que está muito bom, temos de discutir as corridas, mas até agora é que está bom. Ora bem, grande prémio da Suíça, mas não é caso único, porque há mais um supejamento conhecido do público, há mais exemplos de Covid-19 no seguimento desta, que são realizadas fora do país a que fazem menção. O segundo país é... Luxemburgo. Ou melhor, é suposto ser no Luxemburgo, nós vamos parar à Alemanha. E é um circuito bem interessante, que é no Urburgringo. 28 de setembro de 97, corre-se na Alemanha, num grande prémio de Luxemburgo. O vencedor é Jacques Villeneuve, que, curiosamente, foi o campeão também desse ano. Exatamente. E não venceu mais nenhum GP depois deste. Até à data, também não voltámos a ver um canadiano a ganhar um GP. É verdade, confio. Portanto, no anterior, tivemos um piloto que só ganhou aquele GP. É verdade. E agora temos um que, depois deste, não ganha mais nenhum nessa época, mas é campeona mesmo. É verdade. Portanto, mais uma vez... E pode-se dizer que, para aí, na terceira época da sua carreira na Fórmula 1, foi o pico da sua carreira e desapareceu. Porque a carreira de Jacques Villeneuve nunca mais foi a mesma depois de ter sido campeão. Acontece a alguns jogadores da bola. Pois. Se calhar ele devia ter feito a mesma promessa que o nosso Lando Norris faz, que é quando ganha... Não, o Lando é quando ganhar um GP, nem é quando for campeão. Ele já só sonha em ganhar um GP. Sim. Como o Lando. Coitado. Voltando ao grande prémio de Luxemburgo, 97. Foi disputado como sendo do Luxemburgo, em 97. Porque já havia, nesse calendário, duas corridas em Espanha. Sendo que uma delas era o grande prémio da Europa, em Jerez. Que essa corrida, só a qualificação, dava um episódio porque três pilotos conseguiram fazer o mesmo tempo da Polo, ao milésimo. Maravilha. Isto agora fica assim para as pessoas. Vamos deixar a marinar. Sugeriria o que a gente acabou de dizer. E como Espanha já tinha dois grandes prémios, um deles sendo da Europa e a Alemanha queria ter duas provas, acabou por dar o nome do grande prémio do Luxemburgo à corrida que se correu, passando a redundância, em Nürburgring. Não mencionaste ainda, mas vamos falar um bocadinho mais da corrida. Claro. Eu vou fazer referência a dois nomes e vais ver se dizem alguma coisa. Dois nomes que estavam na grelha. Ian Magnussen. E Osbert Stappan. Pois é. E ainda tem Schumacher também. Os Manos, é verdade. Os Manos. Foi uma corrida muito desgraçada, porque lá está, em 22 pilotos já acabaram 10. Na altura ainda só pontuavam 6. Nenhum dos Manos acabou? Não, nenhum dos Manos acabou. Aliás, eu vou atirar para o ar, eu que não vi esta corrida, não é? Que se retiraram por causa da mesma colisão. Porque um retira-se numa colisão e o outro, o Michael Schumacher, retira-se. Por causa de problemas na suspensão, derivados de uma colisão. Duas voltas depois. Portanto. E até podemos ir mais longe. Dos seis que pontuaram, quatro motores Renault, um motor Yamaha. Na altura, Yamaha não, Yamaha, senão os japoneses vêm atrás da gente. Que não era produzido pela Yamaha, mas a Yamaha patrocinava o nome do motor. Como aconteceu muito tempo com a Petronas, que dava nome ao motor Ferrari que a salva era usado. Era comercialmente chamado o motor Petrona. Era, neste caso, o que acontecia com o motor Yamaha da Harald. E um motor Honda. O que diz aqui, lá está, os quatro motores Renault ficaram nos quatro primeiros lugares. Já que o Nave, Jean-Alesi, Heinz Harald Fremsen e Gerhard Berger. Dois Williams, dois Benetton, um Prost. Sim. Ele teve uma equipa na Fórmula 1. E um Aros, que era um carro preto e laranja que lá andava de vez em quando. De vez em quando não, sempre. Pontuava era muito de vez em quando. Portanto, moral da história, pá, comprei-se Renaults. Parece que são fiáveis, ou pelo menos antigamente eram. Pelo menos eram. Pode-se dizer também, olha, que ficaram pelo caminho. Fora dos pontos, ou fora dos pontos, não acabaram a corrida. Nomes como, lá está, Michael Schumacher, como tu já referiste, o irmão Ralph. Eddie Irvine, estava-me a sair mal. O pai de um dos DNFs deste fim de semana. É verdade. Joshua Verstappen, que na altura ainda era considerado como uma promessa a ter em conta. É uma promessa que nunca se concretizou. Se calhar ainda está. Se calhar ainda é uma promessa. Se calhar ainda é. Ainda não chegou. Rubens Barrichel, também não acabou a corrida. Mika Hakkinen, também não acabou a corrida. Joshua Verstappen, tu já disseste. Damon Hill, que já tinha sido campeão em 96. Também não acabou. Lá está. Pronto. Uma corrida caótica. Foi uma corrida caótica. Como costumam ser, não caóticas, mas muito animadas, as corridas em Nürburgring. Quem me dera que lá voltássemos. Amém. É só isto que eu tenho a dizer. Não, agora o que a Fórmula 1 e a FIA querem é circuitos na rua. Pois. Aquele também era na rua. Era no meio do mato. Pois. Lá está. É melhor. Não é no meio da... Pois. Olha, não me lembre-se de tristezas. Mas, como tu disseste e bem, já que Vilma foi campeão nesta época, 97. Curiosamente, e à semelhança do que aconteceu em 85, o KK Rosberg, também foi a antepenúltima corrida do ano. Vamos ao ano seguinte? Ao mesmo sítio? Sim, que é para o ano seguinte. No mesmo sítio, pelas mesmas... Quase pelas mesmas razões. E... Não sei, mas este correr num país com o nome do outro no Granado... Grande Prémio deve dar sorte. Sabe porquê? Porquê? Porque o vencedor deste Grande Prémio também venceu o campeonato. Pois é, o Miká Akini, é verdade. Ficou à frente do Schmacher no campeonato e numa corrida. Eles estavam empatados em pontos. Acho que nesta altura. Acho que era nesta altura que eles estavam. Exato. Voltavam duas corridas e eles estavam... Eles estavam com 80 pontos. Amos. E foi a corrida que os desempatou. Este, neste caso, é a penúltima corrida, sim. Não a penúltima como nos outros dois casos. Ou seja, faltavam duas antes de começarem a correr. Ou seja, devem ter começado a corrida empatados. Sim. O Miká Akini, ao contrário dos outros dois casos que falámos, que não ganharam mais numa corrida depois, ainda viria a ganhar no Japão. O Schmacher acaba esta corrida em segundo e depois no Japão retira-se. E é quando fica praticamente oficializado que o título está entregue ao Miká Akini. Ele depois que ainda viria a ser campeão no ano seguinte. E que, para quem está mais distraído, Miká Akini pode voltar a qualquer momento. Porque ele, quando deixou a McLaren, disse que ia para uma pausa sabática. Portanto, quem sabe, agora aos 55, lembra-se de voltar? Nunca, porque não, se Fernando Alonso voltou... Não aos 55, agora disse-se assim e quem nos ouve pensa, Alonso, é assim tão velho? Não, não, calma, não é assim tão velho. Mas quem sabe, porque não, lá está, o Flying Finn, vem sempre a tempo de voltar. Claro, a gente não se chateia ele. Uma sabática dura, ou o que ele quiser. Exatamente. Já podia ter voltado, ainda não voltou. É agora que estamos a precisar, não é? Estamos na Silly Season. É verdade. Daniel Ricciardo corre o risco de ser dispensado daqui a meia dúzia de corridas. A Mercedes precisa de ocupar um lugar. Diz-se que a Red Bull está de olho no Alonso ou no Sainz. Portanto, isto vai rodar aqui tantas cadeiras, quem sabe, se ele não volta agora, não é? Exatamente. Vamos sempre a tempo. Olha, sabes quem é que não acabou a corrida em 98? Pera, pera. Deixa eu ver. Eu vou-te dar um nome que já veio à baila agora nos últimos dias, depois de... Nas últimas horas depois do grande prémio da Austrália. Eu estou aqui a ver nomes, estou. Vários. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco que se retiraram. Sim, cinco que retiraram-se. O nome que tem vindo à baila nas últimas horas é Johnny Herbert, que, segundo consta, faz hoje em dia parte do papel que toma a decisão. Tem um papel na FIFA, na FIA, toma a decisão sobre os castigos e as penas aos pilotos e faz ele parte do painel, consta, que aplicou a sanção de 20 segundos a Fernando Alonso por causa do incidente com o George Russell. Mas qual incidente? Mas qual incidente? Incidente? Olha, eu acho que está mais para incidente. Nem para o incidente. Nem para o incidente. Nem para o incidente. Porque eu soube mesmo um incidente, segundo sabes. Nem para o incidente. Porque o rapaz, tecnicamente, acho que saiu de lá bem. Porque o rapaz saiu de lá bem. O Alonso não lhe tocou. O homem agora tem que fazer as voltas todas da mesma maneira. Pois. Vamos pôr com o Bojo a conduzir os carros. Que é para ser tudo igual. É tudo igual. Como aquelas pistas que têm aquelas calhas eletromagnéticas. É que tu carregas um botãozinho e os carros estão assim. Eles vão sempre. Pronto. Ninguém ultrapassa ninguém. E está tudo bem. É verdade. É verdade. Olha, estou aqui a reparar. No grande prémio 98 do Luxemburgo, assim como no 97, corria Olivier Panis. Que durante muito tempo foi o último francês a ter ganho uma corrida de Fórmula 1. Porque Olivier Panis ganhou o grande prémio do Mónaco 95. Quando acabam... 3 carros. Bem, é que ao menos não é difícil ir para o aeropódio. Só acabam 3 carros. E até a vitória de Pierre Gasly no grande prémio de Itália em Monza em 2020. Tinha sido o último francês a ganhar uma corrida de Fórmula 1. Olivier Panis. Olivier Panis. E antes de trazeres aqui umas curiosidadezinhas de uns prémios... Ah, de uns prémios. É, de uns grandes prémios. De uns prémios. De uns grandes prémios. Em que não vamos aprofundar tanto. Vamos à boxe. Boxe, boxe. Vamos fazer assim uma pit stop que é. Rápida tipo McLaren ou demorada tipo Daniel Ricciardo no outro grande prémio? Não, demorada tipo Valtteri Botas neste. E depois então saltam peças para a zona dos outros, não é? Ele deve ter um problema qualquer com rodas da frente e com porcas. Lá foi a porca para ali fora. Mas pronto. Que isso não me detenha de dar like no episódio. Porque se viram até aqui é para dar like, é para comentar. Ah, comentem aí em baixo o que é que querem ver noutros episódios. Porque a malta aqui está para trazer curiosidades e histórias de Fórmula 1, portanto. E para quem não tiver a ver, eu estou a fazer pulgarzinhos para cima. Está a fazer toda uma dança que eu acho que vocês que não estão a ver devem voltar à janela em que tem o vídeo aberto e ver este momento. E devem partilhar a dizer, olha aqui esta dança deste galho. É isso. Olha, eu acho que até devia virar a GIF no Twitter. Está bem. Não gostaria de fazê-lo. Se alguém fizer isso, por favor partilhe connosco nas nossas redes sociais. Ai, estou tão contente disso meu. Portanto, like, partilhem, subscrevam. E também nos sigam lá no x, no arroba waywego underscore f1pod. Se eu não me enganei a dizer o arroba, mas o nosso editor depois mete aqui em baixo. E já agora juntei-se à nossa fantasy também. É verdade. Quase nos esquecíamos de mencionar. Está engraçado que isto foi o DNF do Max que pôs isto tudo a arder. Não me estragou as contas. Mentira, estragou sim. Eu continuo no pódio. Pois. Mas juntei-se a nós para me tirarem do pódio. Nem que seja. E agora? Ou então só para participar. Porque a gente também não... Não, então. Tu tens um prémio. Diz lá as pessoas o teu prémio. O prémio para quem ganhar a fantasy em dezembro. É um tijolo de 12 assinado por mim e pela Ruth. É isso. E virem aqui. É um episódiozinho. Quem sabe falar de alguma coisinha. Sim. Coisas mais acertadas que nós. Olha isso. Venham. Que nós não. Do que as que nós falamos. Nós vamos abrir vagas em dezembro é isso. Toma conta do podcast por um dia. Sim. Sim. Tipo aquelas coisas que fazem naqueles jornais gratuitos. Ah, hoje não sei quem foi editor do jornal. Pronto. Hoje a Áurea foi editora do Jornal Metro. É isso mesmo. E agora Metro... O Metro ainda existe? Uma boa pergunta. Não, é porque eu ia dizer Metro patrociona aqui o Awego, mas não sei se ainda existe ou não. Porque não frequento. Não sei. Será que ainda existe o Jornal Metro? Pronto. Não sei. Vamos fingir que sim. Ou então os outros jornais todos patrocionem-nos. E agora Miguel vá. Traz-nos então as pequenas curiosidades dos outros grandes prémios que tinham nome e realizaram-se no outro sítio. Ora bem. Nestes casos falámos de grandes prémios que eram de um sítio e realizaram-se noutro por motivos legais. Mas muitas vezes estamos... Num certo caso que é o mais famoso de todos é porque esse sítio não tem pistas. Porque até no caso do Luxemburgo havia, houve em tempos, um circuito no Luxemburgo. Por isso podia perfeitamente ter havido corridas de campeonato. e que durou mais tempo que no tempo, passando a redundância e de 81 a 2006 foi o grande prémio de São Marino. Por isso há motivos para haver corridas com nomes diferentes ou em sítios diferentes. Lá está. Mandam os regulamentos da FIA e da FIM, no caso das motos, que um país não pode dar nome a mais do que um grande prémio. Isso ajuda no caso de Imola, porque o grande prémio de Itália já está entregue a Monza. Logo, o grande prémio que decorre a Imola não poderia ser o grande prémio de Itália outra vez. Por isso chamaram-me o grande prémio de São Marino. Está ali ao lado e empresta-nos o nome. É tipo um cubo de identidade, mas pronto. O que é que São Marino ganha com isso? São para aí, eu diria que são 150 km de distância, não é mais. Por isso, há coisas piores, ou haveria coisas piores. Por acaso não há, precisa falarmos dos casos todos. Mas lá está. Daí ter ocorrido durante muito tempo, algum tempo, o grande prémio da Europa em Valência, dando dois grandes prémios a Espanha. Houve o grande prémio da Europa na Alemanha, em Hockenheim, dando dois grandes prémios à Alemanha. Num tempo, não este, em que havia mais do que um grande prémio na América, tinhas o grande prémio do Pacífico, tinhas o grande prémio do Detroit, tinhas o grande prémio de Las Vegas. Recentemente tivemos esse caso com o Covid, em que tivemos o grande prémio da Áustria e o grande prémio da Estíria, em Red Bull Ring, porque Estíria é a região onde fica Salz... Salzburg não. A cidade que agora não me lembro o nome, onde fica o Red Bull Ring. Por isso, sim... Spielberg. Spielberg. Eu tive um passo a dizer de Schwarzenegger, mas não era isso. Mas também era alemão. Pronto, mas... Olha, isso era grande nome. Olha, Schwarzenegger, o grande prémio de Schwarzenegger. Para comprar. E estava lá ele a abandonar a bandeira, no fim. Tinha que ser, nem podia ser de outra forma. Nisso, olha, eu até ficava chateado se assim não fosse. Mas pronto, isto para concluir que há diversos motivos para haver grandes prémios com nomes que não são ou do país, ou não se realizarem no país, que está no nome. Maioritariamente, ou não há... Sítio para fazer aquilo lá, ou regulamento. Regulamento, não. Regulação. No caso da Suíça foi o que aconteceu com as leis. O que nos leva a tão, sem mais demoras, para o escalpulizar detalhado de 35 edições do grande prémio de São Marinho. Acompanhem-nos nas próximas 4 horas. E as pessoas andaram a pensar, é bueda, fixe. Vamos ver isto tudo juntos. Não, não vamos não, que a gente não tem mais que fazer. Ela já explicou porque é que era de São Marinho, sem serem São Marinho. Lá está, queriam dar nome àquilo e chamamos-lhe o quê? São Marinho. Olha, é melhor do que era agora. Do que é agora, o nome. Ainda sabes, já sabes dizer o nome todo completo da peça ou... Eu não. Então deixa ver se eu não me engano. Já disse um nome muito grande hoje, tu não queiras que eu diga muitas coisas assim. Então deixa ver se eu não me engano. Pausa. Por favor, editor, coloca grilos aqui. Alguns momentos depois... O grande prémio, em 2022, chamou-se... Formula One Rolex, grande prémio del Made in Italy e de Emilia Romagna. E basicamente ninguém lhe chamou assim, não é? Não, chama-se grande prémio de Emilia Romagna só. Pois, lá está. Parece aquela equipa que tem um carro verde este ano e... Sim, muitas vezes é a Stake, outras vezes é o Sauber. Ou então a Davisa, que também tem um nome enorme, não é? Onde corre o Tsunada. Eu relembro. O Tsunada. Eu relembro. O Daniel Ricciardo é que não pontua nada. Pois, esse é que é o Tsunada. Exato, é o Tsunada com o Tsunada. É verdade. Resumindo. Vamos lá então ao grande prémio do São Marino. Mandar aqui algumas postas de pescada. Quem é o gajo que mais vezes venceu lá? E eu digo gajo e diz pessoas, ah, ia ser mulher. Só temos uma mulher a pontuar. Mas para saberem isso, vejam o nosso episódio anterior. Sim. Portanto, obviamente não. Para trás. É mesmo um gajo. Sim. É o maior deles todos. E agora pausa para a polémica. É Michael Schumacher. Ganhou sete vezes. De 99 para a frente. Quase todas. Ganhou em 94. No ano em que é campeão pela Benetton Renault. Na altura, se não me engano, era o Benetton Playlife. Lá está. Para motivos comerciais, o motor Renault chamava-se Playlife. Tem sete vitórias. Ayrton Senna e Alan Prost têm três. Principalmente dentro do tempo em que eram amigos assim, de grandes bacalhaus. Assim, e de abracinhos riges. Ali anos 89, 88, 90. Quando eram mesmo amigalhaços. E Galhaços. Nigel Mansell. E Damon Hill. Têm duas vitórias cada um também. Lá está. Foi um grande prémio. Que se realizou com este nome. Entre 81 e 2006. A fórmula só voltaria à Imola. Apesar de ter continuado a receber outros desportos. Só voltaria à Imola em 2021. Por força de ainda haver em 2021 muitos circuitos em países que não queriam receber a Fórmula 1 por causa do Covid. Lá está. A Fórmula 1 também volta a Portugal na altura do Covid como alternativa. Porque houve muita gente que não quis aceitar o regresso da Fórmula 1. O exemplo disso é que o Japão só voltou a ter Fórmula 1 em 2022. Salvo eu. Sim. 2022. Não teve em 2021. E o de 2021 foi cancelado. Não à última da hora. Mas quase. E lá está. Entretanto, a Fórmula 1 voltou a Imola. E bem. De 2021. Não se realizou em 2023. Por causa da tragédia que foram as cheias. Sim. Em maio. Uma coisa que ninguém estava à espera. A Fórmula 1 já lá estava. Mas foi tudo cancelado ainda na quinta-feira. É verdade. As equipas assumiram um trabalho. Eu digo meritório. Porque assumiram alguma ajuda. Tanto de mão de obra como financeira. À região. Ajudaram no que puderam. Por isso. Propos peça a Malta. Mas lá está. 2021 para a frente. Já se chama Grande Prémio de Emília Romanha. Para simplificar. Para quando um circuito em São Marino. Não sei. Se pagarem bem. Se calhar qualquer dia tem um circuito urbano. Urbano. Citadino. Pois. Então. É o que está na moda agora. Olha. Eu. Se fosse eu que mandasse. Um circuito citadino em São Marino. Tinha que ter uma curva Andy Selva. Em homenagem ao melhor marcador de sempre da seleção de São Marino. E agora as pessoas vão levar esta. Se levam assim. Olha. Estava em um podcast de Fórmula 1. Sabes que o Andy Selva é o melhor marcador da história de São Marino. Quem é o Andy Selva? Olha. Não sei. Estavam para ali a falar dele. Ah. Isto é cultura. Nem que seja assim que te dá força. É. Agora se quiser saber mais. Google it. Sim. Sim. E pronto. São Marino que invariavelmente até dá boas corridas. Historicamente deu boas corridas. Obviamente não vamos falar das tragédias que aconteceram em 94. Porque isso. Toda a gente as conhece. Toda a gente as sabe. Não vale a pena chover no molhado. Ahm. By the way. Estão quase a fazer 30 anos. Faz 30 anos. Agora dia 29 de abril. 30 de abril e dia 1 de maio. É que ao mesmo. É que ao mesmo. Por isso. Pronto. Talvez há já um episódio também no foro. Dedicado a esse grande senhor. Quem sabe. Ah. Ah. E vamos convidar a Bruno Sena. Não. Não vamos. Vamos convidar a Diogo Sena. Também não vamos convidar a Diogo Sena. Ah. Podia. Ele é daqui da alberca. Era. Daqui da alberca. Daqui. Deste. Cortinado. Alberca. Por isso. Pronto. Essa é eu que tenho a rua lá atrás. A amostra. Estou a apontar só para um cortinado assim. Tipo. Camulado. É isso. Mas pronto. Para dizer também que. Lá está. Ah. Imola continuou a receber. Outros grandes prémios. Outras modalidades. O WTCR. O WEC. O MotoGP. Também já lá esteve. As Superbikes. Deu uma. Como dizem os brasileiros. Uma baita corrida. O ano passado. Ah. O Cátia perdeu. Por isso. Estou satisfeito. Fiquei muito satisfeito. Ah. Mas pronto. Lá está. Um grande prémio de São Marino. Deixou-nos. Agora Imola. Tem outro nome. Pronto. E acho que revisitámos tudo o que era preciso revisitar hoje. Como foi colega. É. Parece uma viagenzinha. A saltar de país em país. O que. O que. Durante a pesquisa. Eu não sei se tu ficaste admirada. Mas eu pensei que houvesse mais casos. E que não fossem todos na Europa. É. Aparentemente somos só nós que gostamos de inventar. Os europeus. Porque. Por exemplo. Pode-se pôr a questão. Ah. A grande prémio de Marrocos. Sim. Foi lá. Ah. A África do Azul. Sim. Cai a lá-me. Cai a lá-me. Até está para vir entrar na Fórmula 1. Há dois anos outra vez. Somos só nós. Gostamos de ser assim. É uma coisa. É uma coisa. É coisa dos europeus. É isso. É coisa europeu. É. Pronto. E pronto. Olha. Está feito. Com esta nos despedimos. Não é? É verdade. O público. O público hoje tem um episódio mais curto. Que às vezes também faz falta. Tem um episódio mais curto. Se forem tifosos e vão gostar do início. Se não forem. Pronto. Lamentáveis. Está na mesma. Fiquem felizes. Porque isto é assim. Ouçam o Team Verstappen e estão tristes. Para variar. Compreendem agora o que nós passamos todos os fins de semana. Não são. E está tudo aliviado. Está tudo aliviado. Está tudo aliviado. Por ter sido um fim de semana sem ir nos Países Baixos. Coitado do homem que teve lá que pôr o Ine a tocar. Porque nem devia ter mais nenhum na playlist. E teve que andar à procura do Ine Espanha. Mas pronto. Sim. E não ter começado a tocar o A.S.R.E. Foi uma sorte. Ah pá. Era smooth operator no pódio. Estava tudo. Reza a lenda. Reza a lenda. Antes das vitórias. Começar em 2020. Antes das vitórias do Sérgio Pérez. A última vitória do Mexica na Fórmula 1 tinha sido pai nos anos 60. Pá. Reza a lenda. Se enganaram. E meteram o Laco Caraccio. O Leclerc também já ouviu o Ine da França. É verdade. E teve uma reação bastante italiana. Pois. E agora as pessoas perguntam. Tom Azul Leclerc não é francês. E a gente diz. Então. Mas sim. Ele fala francês. Mas não é francês. É monégasque. Ele é monégasque. Mas sim não sabem. Não sabem. Tem menos uma cor que a bandeira da França. E é na horizontal. É verdade. É igual a da Polónia. Mas ao contrário. E com essa. Acho que nos despedimos. Já demos. Já foi geografia. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi de tudo um pouco. Portanto. É um episódio completo. É isso. Aqui no Aoi. Eu digo. É para todos os gostos. É tudo. É tudo. É a Fórmula 1. E mais o resto. É isso. Portanto. Só nos falta começar a resolver os problemas da humanidade. E darmos o número de euro milhões. Mas aí se calhar. Ainda vamos ter que aguardar mais um bocadinho. É melhor não prometer já isso. É isso. Portanto. Com esta nos despedimos. Até ao próximo episódio. E antes disto acabar. Carreguem só aí no like. Está bom? E comentem. E comentem aí a dizer cenas. Qual foi o do vosso grande prémio favorito da Suíça. Dos que viram. E agora vinha um velho. Ah. Não me lembro de ver. Não sei o que. Até à próxima Miguel. Tchauzinho Rute. Tchauzinho audiência. Tchauzinho.